Olá a todos! Comprei dois ESP32 no AliExpress por R$ 55,00. Segundo a loja, eles usam o chip CH9102X como conversor UART para USB na placa, que suporta balde-redes elevadas via UART, segundo o manual do chip. Eu considero o ESP32 um dos melhores custos-benefícios hoje para quem quer comprar um microcontrolador, pelas suas excelentes especificações técnicas, bom suporte e custo baixo. Também comprei três displays de LED I2C parecidos com o que apresentei no mostrador de temperatura da GPU no gabinete, com a diferença que o display utilizado naqueles vídeos era de interface SPI. Vamos aproveitar os displays e o ESP32 e fazer uma breve experiência com os dois dispositivos, desta vez usando o MicroPython. Estamos aqui com uma máquina virtual Ubuntu 2204 recém-criada. A partir desta máquina, vamos criar todo o ambiente de desenvolvimento em MicroPython, nesta máquina zerada, para que você não perca nenhum passo para reproduzir na sua própria máquina. Como de praxe, vou começar aumentando as letras do terminal para facilitar a visualização. Sou surpreendido com o pedido de atualização do Ubuntu. Vamos aceitar e reiniciar a máquina virtual na sequência. Feita a atualização, vamos instalar o PIP para o interpretador Python da nossa máquina. Agora, através do PIP, vamos instalar a ferramenta de flash do ESP32. Vamos seguir a recomendação e colocar o diretório da ferramenta na variável path do nosso usuário. Agora, vamos abrir uma nova instância de terminal para garantirmos que as variáveis de ambiente foram atualizadas. Vamos criar um diretório na pasta home do nosso usuário para o nosso projeto em MicroPython. Para podermos instalar o MicroPython no ESP32, precisamos flechar o binário do MicroPython, que está disponível no site oficial do MicroPython na internet. Selecionamos a nossa placa e a versão do binário mais recente disponível para flecharmos nosso dispositivo. Feito o download do executável, vamos gravá-lo na memória flash do nosso microcontrolador através do ESP32. Com a placa conectada ao computador via cabo USB, vamos identificar qual porta serial está sendo utilizada. No nosso caso, é a porta DEV TTY ACM0. Vamos obter detalhes de permissões de leitura escrita através desta porta. Aqui podemos ver que o grupo de usuários dial-out tem permissão para este acesso. Vamos incluir o nosso usuário, chamado MicroPython, no grupo dial-out para que ele possa receber os privilégios de acesso ao sistema operacional. Com essa alteração realizada nas permissões de usuário, faça um logout no usuário ou reinicie o computador, para que as mudanças façam efeito. Eu preferi reiniciar a máquina virtual. De volta à máquina virtual, com as permissões de usuário e as novas variáveis de ambiente, vamos abrir uma nova instância do terminal. Vamos utilizar o ESP2 para apagar toda a memória flash do nosso ESP32. Em seguida, vamos realizar a gravação do executável do MicroPython que baixamos na internet, na placa, também através do ESP2. Copiamos o comando para realizar a gravação do próprio site do MicroPython mesmo. Mas vamos alterar a porta serial para o nosso caso, e aumentar a balde-rate para acelerar o processo de gravação. Cuidado, que se o seu ESP32 não tiver o conversor CH9102X, pode ser que essa balde-rate seja alta demais para a realização do flash da placa. E agora, clicamos no executável que baixamos, e arrastamos para a nossa janela de terminal. Depois do flash, o nosso ESP32 já está com o MicroPython instalado. Você pode trabalhar através da ideia chamada Tony, que é a ferramenta de desenvolvimento mais comum na internet. Vou mostrar como se faz a instalação da ideia Tony nesta máquina virtual. Terminada a instalação do Tony, vamos iniciá-lo e checar se o MicroPython gravado no nosso ESP32 é detectado. Basta selecionar o interpretador no canto inferior direito da ideia, e como podemos ver, o MicroPython está funcionando corretamente no ESP32. Mas se você é como eu, e prefere continuar no terminal, vamos fazer a instalação do R-Shell através do PIP. Para acessarmos o MicroPython no ESP32 via R-Shell, basta saber em qual porta serial o dispositivo se encontra. Feita a conexão, será aberto este console do R-Shell. Para entrarmos no terminal do MicroPython, entramos com o comando REPL, em minúsculo. Vamos testar a resposta do ESP32 em MicroPython escrevendo um breve script de piscagem de LED. Repare que a placa está funcionando conforme esperado. Para interrompermos a execução do loop, apertamos Ctrl-C no teclado. Para sair do terminal do MicroPython, apertamos Ctrl-X e, por fim, para sair do terminal R-Shell, damos Resit mesmo, assim como no Bash, por exemplo. Agora vamos instalar o Umpy via PIP. O Umpy é uma ferramenta de gerenciamento de arquivos para o MicroPython. É através do Umpy que listamos a árvore de arquivos e diretórios. Baixamos e upamos arquivos no dispositivo. Verificamos agora que só tem um arquivo, o boot.py, no dispositivo. Vamos baixar o conteúdo deste arquivo dentro do diretório Project que criamos. O arquivo boot.py é executado toda vez que ligamos o dispositivo com o MicroPython. Agora que baixamos, vamos ver a sua cópia no nosso editor de texto. Vamos agora fazer uma pequena experiência. Testar os displays I2C que eu comprei com a biblioteca SSD1306 do MicroPython. Servirá como demonstração de como podemos adicionar módulos e bibliotecas no MicroPython através do gerenciador de arquivos Umpy. A ideia é baixarmos a biblioteca do display I2C em MicroPython, gravarmos a biblioteca no nosso dispositivo em um arquivo separado e importá-lo através do terminal MicroPython. Os pinos dedicados para I2C no MicroPython do ESP32 são os pinos 18 e 19, conforme o manual, o que resulta na ligação do microcontrolador com o display desta forma. Sem mais delongas, vamos procurar a biblioteca do display em MicroPython. Vamos copiar todo o conteúdo e colar no arquivo ssd306.py na pasta local do nosso projeto. Copiado o conteúdo, vamos salvar o arquivo e o palo na raiz do sistema de arquivos do nosso ESP32. O arquivo da biblioteca ficará lado a lado com o arquivo boot.py, localizado também na raiz do ESP32. Para fazermos o upload, assim como no download, precisamos também usar o Umpy. A diferença é que ao invés de usarmos o comando get, usamos o comando put, como se fosse um serviço FTP mesmo. Pegando a listagem dos arquivos e diretórios do nosso ESP32, verificamos que a biblioteca foi devidamente colocada na raiz do nosso dispositivo, como falamos anteriormente. Agora, vamos testar o display no terminal do MicroPython, escrevendo uma breve demonstração do display importando o módulo que já foi colocado na placa. Esta linha é a que importa o módulo que acrescentamos no ESP32. Como não houve nenhum erro na execução da linha, significa que o módulo foi devidamente encontrado. Agora, vamos verificar o seu funcionamento adequado através desse Hello World. Executada a última linha, já é possível ver que o display apresenta a informação conforme era esperado. Se quisermos que o MicroPython execute essas linhas toda vez que ele seja ligado, basta copiar o conteúdo e colar no final do arquivo boot.py do dispositivo. Vamos sair do airshell e colocarmos essas linhas no final do arquivo boot.py, localizado na nossa máquina virtual. É muito importante destacar que escrever as linhas no boot.py da nossa máquina local não é suficiente para que o microcontrolador execute as instruções na sua inicialização. Isso somente é realizado quando fazemos o upload desse arquivo da nossa máquina local para o dispositivo. E para fazer isso, basta executar esse comando. Antes de concluir, acrescento que testei os três displays em 2C e um deles veio defeituoso. Eles foram comprados na TenStar Robot Great Wall Store do AliExpress. Até a próxima!